Pessoal, outro fornecedor aqui pra vocês, tá certo? É a Cassiana Story. Ela trabalha com muita peça perfeita, viu gente? De modo evangélica. Olha só, fica localizado na quadra, a rua 10 Setofunaki, tá certo? Deixa eu começar mostrando esse vestido verde que tá simplesmente perfeito. Olha só, que peça linda. Bem arrumadinho, tá vendo? Com esses fios dourados, é no viscolinho. Bem arrumadinho. Ele é um tamanho midi, tá pessoal? Aí tem várias camadas, tá vendo? De tecido, super lindo. Saindo a R$75, tá certo? Super lindo, né? Aí tem blusinha por aqui também, ó. Aí tem vários modelinhos de blusa aí pra vocês. A blusinha sai a R$50, tá? Tem esse modelinho de saia também. Olha só, a saia preensada como tá linda. Bem diferenciada esse modelo. Saindo a R$65, tá certo? Aí pra cá tem mais modelinhos de vestidinho, ó. Esse modelo aqui tá sem... Deixa eu ver. Esse modelo, gente, sai a R$60, tá bom? Super lindo também. Tem esse outro modelinho, ó, que é no estilo da saia preensada. Aí acompanha assim, tá vendo? Tem esse zíper aqui também. Saindo a R$80. Aí aqui tem mais blusinhas pra vocês, ó. Vários modelinhos de blusas. Aqui tem mais modelinhos de saia pra vocês. Esse modelo aqui tá quanto, moça? A saia é 40 e a blusinha. Ó. R$40, tá? Essa saia aqui de... É quanto a saia? R$70, tá, pessoal? A saia. E a blusinha? R$40 a blusinha. Essa é super lindo, né? Aí aqui tem mais modelinhos, ó, de blusinha. Uma mais linda que é a outra que vocês escolheram. Difícil é escolher, né? Porque tem muita peça perfeita por aqui. Aí ali tem mais vestidinho longo, ó. Super lindo também, né? Aqui tem mais modelinhos. Olha só esse modelo de magalanda. Então tá perfeito. Saindo a R$40. Aí tem outras cores também, esperando pra vocês, tá? Olha essa saia longa, como tá linda. Saindo a R$65. Aí acompanha o cintinho também. Aí aqui na frente tem mais pecinhas, ó. Tem esse modelo de vestida. Com esses frisos, ó. Dourado, tá vendo? Perfeito, né, gente? Aí tem a lastreca na frente desse modelinho. E a manguinha fica bem soltinha, tá vendo? Esse modelo sai R$75, tá? Aí aqui tem mais pecinhas, ó. Tem esse modelo longo também. Que tá super lindo. Sai na R$75 também, tá? Pra cá tem mais pecinhas, ó. Olha só que lindo esse modelo. É o mesmo modelo, tá vendo? Que tem a mostrar pra vocês. Só que na cor rosa. Olha só. Tem esse rosinha e tem o verdinho que tá lá, tá vendo? Perfeito, né? Aí pra cá tem mais pecinhas, ó. Aí também tem mais vestido pra vocês, tá vendo? Aí vão valendo os valores, tá certo? Aí aqui tem mais modelinhos, ó. De blusinhas. A blusinha sai a R$40, tá? E a saia sai a R$60. Super linda. No túnel. Olha só. Aí tem esse modelinho também. Aqui é um vestido lindo, certo? Perfeito, né? Passar o contato das meninas aqui pra vocês, tá? Não deixando aquela linha também, tá certo, pessoal? Aí esse é o contato. Só chamar as meninas aí e fazer o filho de vocês, tá certo, pessoal? Fica na quadra A, rua 10, setor fundado, tá certo? É na rua dos banheiros, tá certo, pessoal? Aí lá na frente é os banheiros. E descendo é o portão 2, tá? Super fácil de localizar. Fica na quadra A, rua 10, setor fundado aqui. Pessoal, outro vencedor aqui pra vocês, tá bom? Fica localizado bem próximo à escadaria do açaí. Não tem errada. Só você vir nesse portão aqui do açaí que vocês vão ter acesso a esse box aqui, tá certo? Aí tem muita variedade de peças aqui pra vocês, ó. Tem vestidinho super lindo. Olha só que vestido perfeito. Bem arrumadinho, tá vendo? Sabe quanto é esse modelo? Ó, pessoal, R$60. Tem esses modelinhos de saia também, ó. Fez Maria, super linda no tubo, tá vendo? As blusinhas a partir de R$30, tá bom? Do M ao GG e o G2, saia R$35, tá certo, pessoal? Aí tem peças branquinhas por aqui também, ó. Bem romântica, bem delicada as peças. Tem esse modelinho de saia também, super lindo. Pra cá tem mais modelinhos, ó. Esse tá quanto? R$60, ó. Super lindo. A blusinha saia R$30, ó. Que blusa linda, gente. Perfeito, né? Aí pra cá tem mais modelinhos, ó. A blusinha saia R$30, tá, pessoal? Olha só o modelinho de blusinha aqui pra vocês. Tem esse modelinho de saia também. Perfeito, né? Aí aqui tem mais pecinhas pra vocês, ó. Olha só cada peça perfeita. Olha só que blusa linda, gente. Bem arrumadinha, né? Valendo demais R$30, tá? Essas peças. Olha só. Tem na minha frente também, ó. Perfeito, né? Tem esse modelinho de saia também. Olha só que linda. E essa tá quanto? R$45, tá, pessoal? É um tamanho lento. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato. Só chamar elas aí e fazer a opinião de vocês, tá bom? Envia a partir de 10 peças. Deixa eu mostrar mais peças ainda pra vocês. Tem mais blusinhas aqui pra vocês, ó. Super lindas essas modelinhas. Aí tem de manga longa por aqui também, né? A de manga longa sai quanto? R$38. Ó, pessoal. R$38. Aí pra cá tem mais modelinhas. Esse daqui sai quanto? R$30. Ó, qualquer modelinho desse, tá certo? Essas também aqui, tá? Ó, pessoal. R$30 esse modelo. E esses modelinhos de tecido do naçaí a R$20, tá certo? Já passei o contato aí pra vocês, né? Só chamar elas aí e fazer a opinião, tá certo, pessoal? Aí mais uma vez, fica bem próximo a escada ali do açaí. Super fácil de localizar. Vocês vão ver logo os outros expostos por aqui, tá certo, pessoal? Próximo.